Uma ótima segunda-feira a todos vocês que acompanham as notícias da sua comunidade aqui com o Carlão do Jornal Jogo Sério. Pessoal, estou aqui na esportestância da Avenida Conde Ribeiro do Vale, na área central de Guaxupé. Nossa cidade que fica aqui no sudoeste mineiro e tem não só uma, mas duas unidades de esportestância para te atender da melhor forma possível, para você que é esportista, para você que é atleta, para você que é estudante, para você que é você, porque todos tem que passar por aqui. Sabe por quê, pessoal? Aqui é o que tem de melhor em vestuários, calçados, acessórios, artigos esportivos. Ah, vamos fazer o seguinte? Vamos lá dentro dar uma olhada. Boa tarde, Alexandre, meu amigo. Alexandre, estou aqui nessa segunda-feira. Um ótimo, uma ótima semana para você e para toda a equipe da esportestância. Loja linda, maravilhosa que nós temos a sorte de ter, não só uma, mas duas aqui em Guaxupé. E nós viemos, Alexandre, para a gente contar para a galera o que tem aqui na esportestância para envolver a todos, para envolver desde os atletas, que a gente sabe que a esportestância é a segunda casa dos atletas de Guaxupé e região, mas também para o cidadão em comum, porque a gente sabe, desde os pequenininhos, o papai, a mamãe, a vovó, todo mundo tem que passar por aqui. Estou certo ou estou errado, meu brother? É isso aí, Carlão. Tudo o que você precisar, seja para o seu lazer, seja para o seu trabalho, seja para o seu esporte, para a sua saúde física e mental, Carlão, o que você precisar, chegue aqui que a gente vai te fazer o quê? Beleza, então nós vamos fazer o seguinte, vamos mostrar aqui uns itens fantásticos. Tem lançamento de clube de futebol, tem promoção em calçados, em roupas para você ficar super, super na moda e com aquela qualidade que a gente sabe, que só a esportestância tem. Então vem conosco. Câmera aqui e agora é contigo, hein? Vamos lá, Carlão. Muitas novidades em diversas marcas aqui, Carlão. Fila, tá? Modelo queridinho da turma que corre, modelo KR6, Carlão. Linha Performance, tá? É lindo, 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 lindo. Excelente, calçado. Olha esse, Fila, pessoal, olha só. E olha só quantos modelos temos aqui, ó. Fila, você tem aí várias marcas, pessoal, tem demais. Olha que os modelos fantásticos, várias marcas e modelos, não é isso, Alexandre? Vamos lá, Carlão, muita coisa. Puma, bastante variedade, lançamentos, linha casual, Puma, tanto no masculino quanto no feminino, Carlão. Lindo, lindo, lindo. Modelinho para crossfishing, Carlão. Ó, ó. E o cross, hoje, que é uma das febres dos esportistas, né? Então, aqui na esportistância, para dar uma condição melhor, mais adequada, não é isso? Com certeza. Você vai estar bem assistido, bem amparado a um recurso e é essencial para essa atividade, Carlão. Perfeito. E aí a gente está vendo aqui, ó, o Asics, famosíssimo, né? Olha só que lindos esses modelos. Não, pessoal, dá para comprar, olha, a vontade que a gente tem de comprar um para segunda, para terça, para quarta, aproveitar que nós estamos no início da semana e sair com esses tênis aí todos os dias, porque além de serem lindos, o que mais que tem? A tecnologia, eles abusam hoje da tecnologia, não é isso, Alexandre? Com certeza, Carlão. O produto, ele atende a tua necessidade dentro do que você vai precisar, tá? Seja de performance, seja com a condição amadora, seja com simples lazer. Ele vai te atender, tá? Pois é, pessoal. Mostrando, ó, primeiramente, ó, olha só que variedade em tênis que você tem aqui, ó, tanto para as crianças, para os adultos, o pessoal da melhor idade, para aquelas pessoas que, assim como o Carlão do Jogo Sério, ó, tem um joelhinho de vidro aqui, então precisa de conforto, é aqui, não é isso, meu amigo? É isso aí, Carlão. Vamos cuidar da saúde física, vamos lá. É isso aí, pessoal. Usar um produto adequado para a sua condição e necessidade específica, hein? Pois é, tem gente que eu não sei se acha que é adequado ou não, mas eu acho que não dá para ficar sem uma camisa de clube, do clube do coração. Para mim, ele não é só adequado, ele é necessário, Alexandre. Vem aqui mostrar para nós aí os modelos que você tem, porque eu estou ligado que você está cheio de lançamentos aí. Olha, São Paulo, 2024, lançamento, Carlão, tem uniforme 2, tá? E eu, particularmente, prefiro uniforme 2. Acredito que você deve gostar também, né, Carlão? O que você me fala? Vamos lá, vamos à matéria, daqui a pouco você vai pegar que o Carlão mais gosta, mas essas duas do São Paulo estão lindas também. A gente fala assim, independente da torcida, rapaz, hoje em dia as marcas estão usando e abusando da criatividade, além disso, também da tecnologia, ou seja, não precisa ser atleta profissional, mas você terá uma camisa oficial do seu clube. Olha lá, tá vendo? Falei que a mais linda apareceria e ela está aí, ó. Que coisa linda! Toda a disposição aqui tem bastante. Tô vendo que tem até da seleção brasileira. Essa da seleção brasileira que o Alexandre tá mostrando aí, pessoal, é linda. Olha só essa daqui, oficial seleção. Vocês estão muito bem servidos aí de camisas, de oficiais dos clubes, hein? Nacionais, internacionais, da própria seleção. Ó, dá um descontasse pra galera aí, viu? Pessoal que vai assistir o Carlão do Jogo Sério aí, eles virão aqui, eu tenho certeza. E aí você vai lembrar, fala, ó, se viu lá no Carlão do Jogo Sério, a gente vai dar um tratamento ainda mais especial, hein? Com certeza, Carlão, tem um crédito com a gente aqui, pode ficar tranquilo. Pois é, mas Alexandre, fala uma coisa pra mim. E eu sei que vocês têm aqui, ó, umas promoções em camisetas fantásticas. Tô vendo aqui, isso aqui não é ilusão, não, ó. Apenas R$ 49,90 você vai adquirir. Meus amigos, minhas amigas, eu estou na loja 2, aqui na Avenida Conde Ribeiro do Vale. Venham cá pra vocês verem que belezas, que maravilhas. Deixa o Alexandre nos mostrar. Tecido tecnológico, tecido drive, pra fazer uma atividade física, com lazer, secagem rápida, tá? Várias opções em cores e tamanhos, olha o recorte dessa camiseta, extremamente rio, tá? Linda, linda. Valor promocional, R$ 49,90, Carlão. Você precisa de um produto que seja com a condição casual, mas em algodão, também temos várias opções, Carlão. Isso aí. Muita variedade, dá uma olhadinha na malha, tecido básico, extremamente funcional. Maravilha, antes de gravar a entrevista eu tava vendo aqui, pessoal, as estampas maravilhosas. O preço, né, vamos falar a verdade, pela qualidade do produto é um preço praticamente simbólico. Eu, se fosse você, viria agora. Olha só como que tá aqui, cheia dos modelos, iniciando a semana com essas promoções, começando hoje, nessa segundona. Venham cá, ó, fim de semana, viu? Pode aguardar o pessoal aí, você sabe que o trabalhador, ele segue o Carlão do Jornal Jogo Sério e ele fica atento a todas as dicas pra ele, na ocasião, ele vir e aproveitar. E aqui será assim, viu, Alexandre? Tô com certeza, Carlão. A gente vai aguardar todo mundo, que vão ver a necessidade, a Esporte Stance tá aqui, pra atender a qualquer pessoa. É isso aí, pessoal. Vamos dar uma volta aí, Alexandre. Eu estou aqui na Esporte Stance, aqui da Avenida Conde Ribeiro do Vale. Quero desejar uma ótima semana pra você, passando mais ali, ó, uma série de modelos em tênis pra você. Ah, olha só os queridinhos aí, os Converse aí, ó. Mostra pra nós a série de... E aí, meu brother? A linha Converse All Star, esse é o queridinho do momento, tá? É o que o pessoal usa, tanto com a serpa, a escola. Então, assim, de muita variedade. Desde o cano médio, o cano baixo, em diversas cores e modelos. Carlão, esse daí não sai de moda. Esse daí eu acredito que você vai também me colocar no seu combo de hoje também, viu, Carlão? Olha, a Valentina, ela faz até coleção. Lá em casa tem o amarelo, tem o vermelho, tem o branco. Ou seja, é todos os dias com o Converse nos pezinhos. É isso aí. Pra você, papai, mamãe, que quer durabilidade, qualidade, praticidade, ó, com um uniforme básico aí e mais um tênis desse aí, show de bola. O aluno já tá às pampas pra poder frequentar a aula, é ou não, Alex? Com certeza. Já vai tá bem calçado e bem vestido, com certeza. Pois é. Na área fitness, o que você mostra pra nós, o que você sugere já a partir desta segunda-feira pra gente iniciar com tudo aqui na Esporte Estância. A gente tá vendo aqui, ó, e deixa ele mostrar pra nós aqui. A marca hoje em evidência das meninas. A boa Bruna lá na loja de cima fala muito dessa marca. Acredito que o pessoal já deve ter visto no Instagram da loja. Então tem muita camiseta, top, Carlão. Deixa a gente mostrar essas camisetas da live aqui. A live é fera. A gente tá ligado demais. A gente conhece muito bem os produtos da live. Sabe por quê? Fala, galera, né, Bruna? Dá um salve pra nós aí, Bruna. E é o seguinte, hein? Lá na Avenida Dona Floriana, né, que é a Avenida, tá lá a Bruna e toda a equipe dela pra atender também da mesma forma com o que o Alexandre tá fazendo aqui, ó. Abrindo a loja pra você que não está aqui na Esporte Distância, mas que, ah, Carlão, eu não sabia que tinha esse produto, eu não sabia que tinha essa vantagem, esse benefício na Esporte Distância. Mas tem. Pode vir aqui que tem. Se não vier aqui, pode ir lá na loja de cima. Enfim, Haroldo Moreira, um abração aí. Família Esporte Distância toda esperando pra servir da melhor forma possível. Continua nos mostrando aí, nos apresentando, que eu tô gostando demais de poder servir o pessoal aí. O que que vem agora? Pros pequeninos. Vamos lá, Lia Kids. A meninada do futebol aí, ó, tanto no campo, no society. Vamos lá, olha, várias opções. Olha o modelinho Nike, futsal. Que lindo, que lindo esse daí, hein? O futsal é interessante porque o menino vai pra escola, brinca no clube, vai fazer um lazer, então é muito funcional. Hoje é o tênis pra qualquer condição, pro menino que é imperativo, vamos dizer, assim, Carlão. E aqui em Guaxupé tem demais. Aqui em Guaxupé tem uma galera, ó, é igual aquela geração lá, só que a geração do Carlão, ó, tinha colocado um quichute ali, já tava o dia inteiro com aquilo ali. Agora não, agora com essa tecnologia, com esse investimento, papai, mamãe, vocês tem que vir aqui, ó, porque vocês vão proporcionar conforto pro seu filhão, vai ficar show de bola, muito bonito, uma chuteira, um tênis, um calçado desses pra ele praticar o esporte, pra ele tá entre os coleguinhas. A gente sabe que a molecada vem aqui e enche os olhos quando vê esses modelos aí. Não é, Alexandre? Com certeza, Carlão. Os ícones de evidência brilham os olhos dos meninos. Aí você pega o Neymar, né, você pega Messi, Cristiano Ronaldo e por aí vai. E vão influenciando a galera aí, a molecada. E se o seu filho tá nessa aí, aqui na Esporte Estância ele vai encontrar de tudo, não vai, meu brother? Com certeza. Todos os itens que você procura são aqui na Esporte Estância. É isso aí, pessoal. Olha só. Eu tô mostrando pra vocês toda a loja, uma loja imensa aqui na Esporte Estância, com uma série de produtos aqui pra você e sua família. Venham todos aqui, aqui e na loja de cima pra vocês adquirirem os melhores produtos com aquela qualidade Esporte Estância indiscutível, tá ok? Aquilo que você encontrava antes só nos grandes centros, agora você encontra em Guaxupé. Agora não, há 30 anos já está entrando no 31º ano a Esporte Estância. E é assim, só ampliando em qualidade de serviço pra vocês. Tem produtos de A a Z. Por aqui a gente sabe também que tem uma série, tem uma tribo fortíssima, que é a tribo dos bikers. O que que tem pra eles aí? Vamos, antes de encerrar, mostrar? Promoção? 50% na linha de camiseta. Qualquer camiseta, tanto masculino ou feminino, você vai pagar metade do preço. Então mostra pro Uru, Tuchim e pra todas as tribos que temos aqui em Guaxupé, no Sudoeste Mineiro, sabemos que aqui a bike pega fogo também. Então mostra pra nós aí, Alexandre. Vamos lá, Carlão, chega aqui na minha bike. Uau, e tem bastante mesmo. Olha só que linda, pessoal. Essas camisetas todas masculinas, femininas, ou seja, tem pra ele, tem pra ela. E elas, além de serem lindas, elas também são forradas aí com muita tecnologia, recheadas de atrativos, muita praticidade. E um bom ciclista não fica sem uma dessas, não é, Alexandre? É isso aí, Carlão. É o material adequado pra finalidade, né? Vai com os bolsos, né? Pra mantimentos, ferramentas. Que lindas, viu? O tecido com secagem rápida, proteção UV. É. Carlão, vamos se preocupar com a condição do esporte aí, fazer ele com bastante segurança. Saudável, adequado. E olha só quantos modelos. Opa, isso aqui me atraiu ainda mais, meu irmão. E que papo que é esse aqui, uma oferta de nada mais, nada menos do que 50%? Metade do preço, Carlão. Puxa vida, mostra uma pra mim aí. Vamos lá, essa aí... Vamos lá, vamos segurar o preço, Carlão. R$159, vai sair por R$79,50, Carlão. R$79,50, o que você tá esperando aí, mina? Essa aí, ó, vou te falar. Essa feminina aí ficou show demais pras bikers que a gente sabe que tem em Gostupé e região. Então, bora pra cá, porque o Alexandre já deu a letra, hein? Tem 50% de desconto nessa camisa aí, que é fantástico, esse acessório aí pros ciclistas. Tem aqui beat tênis, tem pra todos os... Na verdade, se a gente for falar, a gente vai falar o dia todo, porque tem pra todos os esportes, não é isso? Com certeza, Carlão. Do basquete, natação, futebol, beat tênis, o próprio tênis e o ciclo, que você tava vendo, eu dando manutenção nas raquetes aí também. Sim, sim. Então, assim, todo nicho esportivo, a esportes tênis tem, Carlão. Certo. Olha, antes da gente terminar, eu gostaria que você mostrasse pra mim também, porque eu sei que você tem uma linha de calçados aí fantásticas em promoções e produtos de extrema qualidade. Não pra você esportista, pode ser pra você também esportista, mas principalmente pra você trabalhador, que precisa de calçar aquilo ali, que vai te dar uma tranquilidade, vai te proporcionar um descanso aí pra fazer as atividades da melhor forma possível. É aqui, não é? Com certeza. Então, a gente tem desde o produto com mais tecnologia e o produto mais simples também, que seja com um lazer, uma finalidade mais simples, ou até mesmo um trabalho, uma escola. Por exemplo, Carlão, a nossa promoção lá de R$ 79,90, Carlão. R$ 79,90? Mostra pra nós. Câmera, vou virar a câmera aqui porque eu quero ver. São esses aqui? Carlão. R$ 79,90 apenas, olha só que calçados lindos. Fala aí, Alexandre. Carlão, essa linha aqui é uma linha promocional, tem no masculino, tem no feminino e tem no infanto juvenil. Carlão, seja ele pra um trabalho ou pra um lazer que não seja uma atividade de alto impacto, pra uma escola. É um produto na linha promocional R$ 79,90. Produto com garantia e valor promocional, Carlão. Perfeito. Olha só, pessoal, mostrando pra vocês mais de pertinho, passando por aqui. Atenção você que está vendo aí essa live do Carlão do Jornal Jogo Sério. Pessoal, é aqui que nós estamos mostrando. A dica de hoje e sempre é Sport Estância, tem para eles, tem para elas. Olha só que modelo maravilhoso. E você que gosta de investir o seu dinheiro onde você tem retorno absoluto, é aqui na Sport Estância, duas lojas em Guaxupé, na região Sudoeste Mineira. E por aqui, meus amigos e minhas amigas, vocês terão, ó, agora que nós mostramos praticamente toda a loja, ó, ela é muito grande, linda, 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 recheada de produtos e serviços. O pessoal aqui, ó, quando eu cheguei, é verdade, o Alexandre estava dando uma manutenção nas raquetes de tênis aqui, pessoal, muita coisa boa. Mas, meu irmão, pra gente dar um papo final aqui pro cidadão saber, eu digo, a Guaxupé da região que nós estamos na melhor loja do mundo pra você adquirir os produtos, fale das condições, porque a gente sabe, as coisas estão bem apertadas, então se você tiver uma condição especial pro seu cliente aí, com certeza ele virá co-rendor. Seja qual for a sua necessidade, em produtos, seja lá, venha, a gente vai negociar a melhor condição possível pra você, parcelamento, Carlão, até 10 vezes sem juros. Dezão? 10 vezes sem juros. Carlão, venha, faça esse orçamento, verifique toda a sua necessidade e a gente vai fazer toda a simulação pra você, sem compromisso algum. Venha nos conhecer, venha conhecer a loja, através da sua necessidade, a gente vai te atender. E apaixone-se pelos produtos e serviços da Sportstância. Repetindo, hein, aqui na Avenida Conde Verde do Vale, onde eu estou, na loja 2, e lá na Grande Avenida, a loja 1. Eu quero te agradecer, meu brother. Confirmando, as duas promoções são nas duas lojas, Carlão. O que vale aqui, vale lá pra cima. Com certeza, onde você ficar melhor atendido, a gente está à disposição pra atender na melhor condição possível. E Jesus, que é o grande arquiteto de tudo, continue guiando aí os seus passos, o espaço de toda a sua equipe. Ô, Luiz Henrique Coletiano, dá um salve aí. Boa tarde aí, pessoal. Um forte abraço aí. Uma semana recheada de muito sucesso a toda a Sportstância. E nós estamos por aqui pra te mostrar o que é melhor. Eu já estou na Sportstância. E você, o que que tá fazendo que ainda não chegou? Com tantas opções, com tantos benefícios e tantas chances assim, eu sou a Sportstância. Vem pra cá que você também será muito bem atendido.